Minha mãe. Obrigada. Meu filho, o tempo que temos para nós é muito curto. Meus algozes voltarão em poucos meses. Seu marido. Álvaro e sua amante, Eugênia. Eu não pretendo deixar de vê-la depois de eles voltarem. Tens de me jurar que não procurarás, Álvaro, em hipótese alguma. Nem virás ver-me sem que te chame. Nada mais pode nos separar, minha mãe. Se Álvaro souber que estás vivo, vai querer matar-te. Eu sou forte em saberem me defender. Meu filho, fala o sério. Ele não pode saber da tua existência. E por que ele me odeia tanto? Não é a ti que ele odeia. É a mim. Mas tu serias a prova viva de sua desonra. O importante é que ele pensa que estás morto. A senhora conseguiu enganá-lo para que não me fizessem mal? Eu também fui enganada. Eu também sofri a dor de pensar que estavas morto. Já te contei como nasceste numa fazenda afastada onde meu pai me manteve presa depois que me arrancou do convento. Levaram-te na mesma hora e me disseram que tinhas sido morto. Quando eu soube que estavas morto. Eu também quis morrer. Meu pai queria que me restabelecesse para que me casasse com um homem de sociedade, mas... eu parei de comer, de beber, comecei a definhar. Minha mãe? E teria morrido se não fosse por Padre Diniz ter conseguido driblar a vigilância de meu pai. Ele o convenceu de que como padre iria tentar me convencer a não me deixar morrer. E conseguiu. Padre Diniz me contou como tinha te comprado do cigano come facas. Este cigano tinha recebido a incumbência de matar-te, mas aceitou vender-te, meu filho, por uma pequena fortuna em ouro. Padre Diniz pagou por tua vida com seu próprio dinheiro. E salvou também a minha. Quando soube que estavas vivo, tive forças para reagir. E aceitei a corte que Álvaro queria me fazer. a senhora casou-se com esse monstro por vontade própria, minha mãe. Teu pai já estava morto. E eu sabia que na casa de minha família eu jamais conseguiria te reencontrar. Álvaro era gentil, era muito apaixonado por mim. como pode ter uma pessoa tanto amor e depois tanto ódio. Eu queria contar a ele sobre teu pai, sobre ti, mas tive medo. Meu pai disse que se Álvaro soubesse e desistisse do casamento, eu seria colocada como reclusa num convento. Meu filho, eu tive medo de nunca mais te ver novamente. E como foi que seu marido descobriu toda essa história, minha mãe? Foi na festa do nosso casamento. Uma mulher que fora apaixonada por ele resolveu se vingar do fato de ter sido rejeitada. Tirou-o de lado e contou tudo. Se ele a amava tanto, poderia ter compreendido. Perdoado. Ela contou de uma forma chula, vulgar, fez com que Álvaro acreditasse que minha família e eu estávamos tentando enganá-lo. Ela disse a ele que eu já havia pertencido a outro homem e que havia tido um filho. Então é verdade? É verdade! Te entregaste a outro. Diverte um filho com ele! Rameira! Sua prostituta! Não! 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 É a última vez que ele tocou em mim. No dia seguinte meu pai veio pedir satisfações. Teve de se calar diante das evidências. Foi proibida de sair de casa, de ver minha família. com os anos todos foram morrendo sem que eu pudesse me despedir. Eu fiquei aqui trancada. Sem família, sem esperança, sem ti. Minha pobre mãe. a única coisa que me mantinha viva era a certeza de que um dia eu poderia te reencontrar. Padre Diniz me mantinha sempre informada. E por que só agora a senhora consentiu que viesse vê-la, minha mãe? Porque sei que meu filho está perto. e eu não não soportaria morrer sem ter-te nos braços uma vez que fosse. despedida. E aí ... É... tudo bem. Tchau.